Fala galera, beleza? Hoje nós vamos conferir bugs, glitches e momentos engraçados no GTA San Andreas que os jogadores capturaram gravando. Vai ter muita coisa bugada, nervosa, tenho certeza. Então se você gosta de bugs no GTA, já deixa o like no vídeo e simbora! Vamos então ver esses glitches aqui, ó. Momentos engraçados do GTA San Andreas, mano. Vamos lá, vamos que vamos. O link do vídeo original eu vou deixar aqui embaixo, beleza galera? Ó, começamos com o CJ aqui em Ganton da... Que? Nossa, mas já começamos, não entendi foi em nada. O CJ pulou na casa ali com as duas mãos, as mãos duraças assim, ó. Segurando a micro-use, olha ali, ó. Como é que eu não sabia desse glitch, mano? É só pular e mirar? Nossa, olha lá, olha lá. Ai cara, até bati a mão aqui, velho, todo dura assim, ó. Duraço, mano. O cara simplesmente pulou na casa igual um boneco. Ó, acelerou. Beleza. Nossa, mano, o caminhão... O caminhão... Nossa, mas tá... Nossa, mano, o caminhão saiu andando como se nada tivesse acontecido também. Caramba, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô loucão, velho. Deixa eu ver o caminhão de novo aqui. O caminhão spawnou dentro da loja ali e depois foi embora. Tipo, suavão, tá ligado? Ó, CJ atirando no bala. Matou um bala. Roubou o carro. Ah, o outro bala vai ficar dentro do carro. Esse glitch, mano. Esse glitch eu já tinha visto ele num outro vídeo. O bala fica atirando, olha lá, ó. Enquanto o CJ tá atunando o carro, o bala tá dentro do carro. Olha só essa união, galera. Os balas se uniram pra Grove Street. Nossa, mano, o cara da Grove tá atirando, tentando atirar no cara do... O cara da Grove Street tá tentando atirar no bala, velho. Olha lá. Ó, ó, ó. Ué. Nossa, o bala matou o cara da Grove. Eu acho que ele matou o Djavan, velho. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. O Djavan morreu. O Djavan morreu e ficou dentro do carro todo duro. Nossa, mas o carro já tá esfumaçando, já. Ah, agora o bala morreu, ó. Tá, agora a ambulância tá chegando. Mentira que o cara do Sambu vai salvar o cara todo bugado. Mano, olha onde que o paramédico tá, galera. Ele tá longe pra caramba. Vamos ver quem que ele vai levantar. Se vai ser o cara da Grove ou se vai ser o cara dos balas, né? Quê? Mas que diabo aconteceu? Olha o bala bugado. Nossa, meu irmão, isso aqui eu nunca vi, galera. Alguém já sabia desse bug? Eu nunca vi isso na minha vida. Nossa, eu vou ter que tentar fazer isso aqui em algum vídeo, velho. Não, na moral. O paramédico chegou do nada. Olha lá, ó. O paramédico chegou, ficou duro. Não, 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 não. Como assim, meu irmão? Ó, o bala e o cara da Grove tá morto. Aí o paramédico chegou. Tentou levantar o cara da Grove. Aí ele ficou ali no... Lá longe, né? Pra levantar. Aí o Djavan ressuscitou do nada. Ó. Ressuscitou e o carro pulou. O Djavan fez o carro pular na hora que ele levantou, mano. O cara é o Hulk. E o bala ficou ali todo bugado e o carro explodiu e... Suave. Acabou. Meu amigo, mas que isso, cara. E o Djavan saiu correndo depois. Nossa, a polícia tá atrás dele? Pera aí, a polícia tá atrás dele? Do nada. Olha lá, olha lá, olha lá. Por que que a polícia tá atrás do Djavan? Meu Deus. Vamos lá, vamos continuar. Nossa, cara. Nossa, mano. O cara se auto-atropelou a si mesmo, né? Vamos falar aquele português bem falado. O cara se auto-atropelou, atropelou-se a si mesmo. Tipo assim, ele bateu a moto, virou e a moto passou em cima dele. Olha lá, ó. Virou, passou em cima dele e atropelou ele. Nossa, ele tava com um colete ainda, hein? Colete full, hein, mano? Ó, aqui ele tá pedindo pra você mandar os seus vídeos bugando aí pra esse e-mail aí, ó. Quem quiser mandar lá, manda pro canal original. CG dando um grau... Meu Deus, o Porsche engoliu bala. O Porsche puxou bala pro teto... Tá, eu tô bugando aqui. O Porsche sugou bala pro teto. Mano, velho, esse jogo é infinito, na moral. Ó, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Nessa parte aqui onde tá meu mouse, ó. O bala foi pra cima do Porsche do nada. Porque, tipo assim, tem um lugar do GTA San Andreas, né? Que vocês devem saber. Que tem um Porsche que ele spawna NPC. Os pedestres nascem em cima do Porsche. Mas nesse caso ali, o Porsche puxou o bala pra cima. Que beleza. Nossa, mas nasceu... Quatro motos iguais com o mesmo NPC. Cara, isso acontece demais no GTA San Andreas. Você tá andando e do nada você pega, tipo, cinco táxis seguidos. Aparece cinco táxis iguaizinhos e do nada... Isso também acontece com carro de luxo. Nossa, agora vai ser o mesmo bug, hein? O mesmo bug... Nossa, agora ele vai pegar a Denise, velho. Meu Deus, a Denise vai entrar no banco de trás. Que que tá acontecendo, velho? Será que ele vai pro barzinho com ela? Ah, não, ela vai matar o cara da gangue. Nossa, mas que isso, bicho. Será que ela vai explodir o carro? Velho, como que faz esse bug, na moral? Ó, 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 ó. Olha só, eu correndo. Olha só, eu correndo. E ganhou progresso ainda, progresso com a Denise. Nossa, mudou agora o jogo. Essa versão é a versão do Windows, eu acho, galera. Aquela é a versão do... É... Microsoft, sei lá o quê. O carro tá pegando fogo embaixo da água. Beleza. Ih, apagou o fogo. Mas pegou fogo de novo. Ih, apagou o fogo. Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. O mesmo bug agora, porém... Ih, matou, matou o cara. O cara da gangue amarela morreu. Ih, de... Ih, de novo... De novo, a ambulância vai salvar o cara. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Vamos ver se o bug vai ser o mesmo, hein. Ó, ele vai salvar. Ó, começou o processo de salvamento, né. Vamos falar errado. Salvamento ali. Já tá fazendo a massagem cardíaca no chão. Ih, agora vão ser dois, hein. Vão ser dois agora, hein. Vamos ver o que vai rolar. Nossa, o carro tá voando. Que isso, mano. Nossa, os caras ficam pra cima. Os caras saíram do carro. Nossa, mas foi de arrasta pra cima também, né. Tipo assim, daquela outra vez, tinha sido um carro só. Ó, os dois faleceu ali. Daquela outra vez, tinha sido só um... Um... Um membro, né, da gangue. Agora foi dois. E o carro começou a voar. Ele deu tipo uma voadinha. Quer ver, ó. Deu tipo uma voada. E depois ele foi pra cima e os caras saíram do carro. Ó lá, 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 ó lá. E tipo assim, por que que os caras saíram do carro? Do carro? Ó lá, ó lá, ó. O Djavan e o cara da gangue. Da outra gangue amarela lá, né, os vagos. Por que que eles saíram do carro, os dois? Será que faz parte do bug também? Qual a lógica disso, velho? Ah, tá. Tirem um tiro de bazuca, missão de matar o Ryder. Que? O que aconteceu? Do nada ambulância atropelando o CJ? Não entendi nada que aconteceu. Vamos deixar seguindo. Vai ser atropelado de novo? Ué? O que que tá acontecendo? O que é isso, mano? Será que ele vai ficar bugando? Nossa, o NPC subiu na moto e deu aquela bugada linda. Aí, beleza, pá, virou, capotou o... Nossa, o NPC deu uma... O NPC ficou transparente. Repara só, na hora que o CJ bateu a moto, o NPC deu uma piscada. Ó lá, ó lá, ó lá. Olha lá. Bug, bug lindo, hein. Aí, beleza, só correndo. Ah, na hora que ele entrou na moto, cara... A moto expurgou, cara. A moto não quis que o NPC se sentasse no banco. Olha lá, olha lá, olha lá. E o melhor é que ele volta como se nada tivesse acontecido, né? Legal pra caramba. Olha lá, dane-se. Ó, essa moto tá servindo pra bugar lindo, viu? Faleceu. Ué? Não, pera. Aquela janela fica aberta mesmo? Tipo assim, aquela janela fica aberta mesmo? Tá vendo essa janela aqui em cima? Sei lá. Ó, a gente tá acendendo de celular agora, hein. O de celular não jogo nunca, velho. Tem um avião pegando fogo e explodindo dentro do prédio. Legal pra caramba, viu? Perseguição rolando. Polícia dando tiro. Bandido também dando tiro. O que esse dia vai fazer? Eu acho que a moto vai ficar pilotando sozinha ou não? Ih, vai cair na água já era. Adeus. O que é isso? Tem de nada. Ih, travou o carro. Ih, nossa, vai entrar na parede. Entrou na parede, irmãozinho. A explosão não acerta. Vamos ver se vai explodir aí. O carro entrou na parede aleatório, mano. Fizeram um beco, então, o jogo que o carro não passa. Ou o cara vai cair no limbo ou ele vai sair. É, ele saiu mesmo. Eu achei que ele ia cair no limbo. Mano, tá rolando vários bugs com essa moto, hein. Será que a moto vai expelir o NPC? Vamos ver. Nossa, mas a mulher tá com a bunda... Nossa, velho. Olha lá. Tá sentada toda cagada. Nossa, tá parecendo um sapo. Todo encolhido. Olha lá. Pelo amor de Deus, meu amor. Carro cheio. Tá com um bala na frente ali, hein. Tem um bala na frente do carro. Esse Jay saiu. Matou... Matou o trafic... Nossa, mas spawnou um carro aleatório. Matou o bala, beleza. Vai explodir. Legal. O caos está instaurado. Tem impressão minha ou o carro spawnou na hora que o CJ foi matar o maluco ali. Quer ver, ó. Ó. Tipo assim, na hora que ele atirou, nasceu o carro. Que legal, hein, mano. Vamos pro próximo ali. Que bagulho legal pra caramba. O carro explodiu ainda. Matou todo mundo. Carrozinho cabuloso, usando nitro... Nossa, mas tem um carro da... Bah, aí, ó. Bom. Jogou bem pra caramba. Spawnou, velho. Um camburão dentro da parede. Pô, isso rola demais esse jogo, né, velho. Carro nascendo dentro da parede. CJ caindo no limbo. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Que animação que foi essa, velho? O CJ... Tá ligado quando você cai da moto e o CJ fica fazendo animação de queda? Dessa vez a animação foi rapidona, velho. Ó, presta atenção. Isso eu nunca vi também, hein, mano. Ó, quer ver, ó. Olha... Mas que desgrama de animação foi essa, velho? Pô, esse cara tá adorando bugar com a moto, hein. Aí, ó. Outro carro dentro da parede. E a roda tá pra cima. Nossa, a roda tá mexendo. Ele vai bugar tudo, quer ver? Ih, ele bugou, não. Eu achei que ele ia sair voando, tá ligado? Tipo o bug do carro monstro. Ih, será que é mais ainda? Nossa, o cara da Grove sentou... Dentro... Tipo assim, ele sentou... Bugou no banco. Bugou de novo? Acho que não. Ou bugou. Sei lá. De novo a motinha, hein. Nossa, o cara tá me empurrando a moto, velho. O cara tá me empurrando a moto. E tem quatro motos igual com o mesmo NPC. O carinha de camiseta de estrada. Vocês viram que... Tinha uma moto empurrando a outra? Ó, se ele igual... Vai ter uma moto empurrando a outra. Olha isso aqui. Noia pura, meu irmão. Formou veneno, maluco. GTA desse cara tá possuído pelo demônio. Nossa, tem um cara da SWAT em cima. Ó, ó, ó. É engraçado que o GTA Sanda, assim, esse bugzinho, né. Quando você mata alguém de longe... O... A pessoa que você matou dá um pulinho. Ó, quer ver, ó. Você liga ele no cara da SWAT, ó. Ele vai dar tipo um pulinho, ó. Ó. Não sei por que isso acontece. Nossa, mas foi de base também. Se derrubando o Djavan. Padrão. Ó, o Djavan ficou pistola, hein. Entrou no carro e o outro cara saiu. Ué? O que é isso? Ele entrou dentro do... Ele entrou. Ele... Tipo assim, não teve animação. Teve animação, mas não teve... O jogo pensou, né. Considerou que não tinha o Djavan dentro do carro. Ó, você liga. O NPC ficou duraço lá. O Djavan ficou duro igual uma pedra. Depois ele saiu do carro. Beleza. Aí depois o outro cara roubou o CJ. E o Djavan foi roubar outra pessoa aleatória. Meu amigo, esse jogo tá possuído, cara. Agora o CJ vai roubar o Djavan. E o Djavan tá bugado de novo. Será que ele vai roubar outro carro agora? Vamos ver. Não, dessa vez não. Eu achei que ia ficar se repetindo a mesma coisa, tá ligado? Ai, ai. Essa ideia, mano. Ó, já vi que a vida do CJ tá baixinha, hein. Ah, foi... Ele se auto-atropelou-se a si mesmo. E esse jogo ali parece que tá em francês, eu acho. Aqui, ó. Le es morte. É francês isso daí? Sei lá também. Tirou teu Zingrove Street, dá aquele nape, já meteu a faca... Nossa senhora. Ah, legal. Bacana. O cara tá imortal. Tá ligado quando você vai fazer aquela morte no stealth? O policial simplesmente virou e não tomou a facada. Só que eu tô pensando, será que isso é um bug mesmo? Tipo, será que o jogo bugou ou será que o cara fez o glitch mesmo? Tipo, ele fez isso de propósito. Ó, de novo o bugzinho, né. Quatro motos iguais. E o Nando Moura pilotando ali, ó. Tabuloso, hein, mano. Vamos lá. Nossa, do nada o avião ali. Nossa, 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 é muita coisa ao mesmo tempo. A moto bugando, o avião do nada caindo... O avião tá andando no chão igual um carro. Ah, que legal. Sério, eu achei que o bug, né, que a parada ia rolar com a moto. Não. O avião caiu do nada. Ó, aleatório, ó. O avião bateu na ponte, caiu e saiu deslizando no chão até lá embaixo, ó. Ó, lá, 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 ó. Ó, lá, lá, lá. Beleza, bacana. Só foi andando e... Foi embora. Só parou quando bateu na placa. Vamos ver qual que vai ser a... Aê, ó, de novo, mesmo avião, cara. Mesmo avião. Fez a mesma coisa. E é engraçado que ele fica explodindo um tempo, ó, né. Blá, 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 blá. Ó, vai ser a pérola de agora. Ah, o policial fantasma. Ó, mano, esse bug aconteceu comigo uma vez só. Uma... Ai, foi preso. Esse bug do carro do policial, que fica... Tipo assim, o policial tá morto aqui, né. Só que o carro vai andar. Ó, lá, ó. Só aconteceu comigo uma vez na vida eu tava gravando. Eu vou deixar até um card aqui, ó, com vídeo, né, que eu fiz. Tem um tempinho já. Depois vocês assistam lá. Assistam lá. Vou deixar o link aí em cima. É o policial fantasma. Eu não sei como eu fiz esse bug e ele aconteceu aleatório. CJzinho ali voando, Las Aventuras, helicóptero da polícia. Nossa, mas tá rolando uma batalha de Beyblade agora. Parece que a luz do helicóptero tá bugado. Eu dou a impressão minha. Eu acho que o bug ali tava na luz do helicóptero. Não era isso? Olha só se eu não tô ficando louco. Parece que a luz tá duplicada, tá? Duas luzes pro mesmo lado, pra... Olha lá, olha lá. Acho que é isso mesmo, hein. Bugou a luz aí. Essa também eu nunca vi. Esse bug aí pra mim é novo também. Nossa, agora o que eu vi? Os polícias morreram também. Ah, olha aqui, ó. Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. O CJ passou com o helicóptero. Aí a hélice deve ter matado os polícias. Só que eles bugaram e eles ficaram, tipo, do lado de fora do helicóptero flutuando. Ó, se liga aqui, ó. Tá vendo? Meu Deus, cada vez é uma coisa... É um bug novo nesse jogo, mano. Véi, eu vou testar tudo isso aí que eu tô vendo, galera. Eu vou testar. Vou tentar fazer a mesma coisa. Vamos lá, ó. Mortalzinho de leve. Salto insano aí do Sidney. O que que vai acontecer? Morreu. Legal. Por que que ele morreu? Não deu pra ver, mas legal. Tá rolando um assalto ali. Nossa, o cara da Grove brotou. Morreu. O maluco da Grove Switch brotou do lado. Ó, véi. Eu tenho a impressão que o jeito que tá de celular deve ter mais bug, tá ligado? Porque olha isso aí. O CJ tá em pé, flutuando, enquanto tem um NPC andando com o carro, o motorista andando. Nossa senhora. Bateu e voltou. Foi e voltou. Ô, mano, eu não sabia que tinha tanto bug pra fazer nesse lugar aí. É muito bug com a moto, tá ligado? O que que falou ali? O policial foi pra lua? O quê? Alguma coisa com o policial. Deixa eu ver. Ah, o policial caindo. Deixa eu botar em slow motion aqui, ó. Botar em slow motion. Se liga no policial aqui, ó. Ó, aqui não tá meu mouse, ó. Ó, o policial caindo. Vocês viram? Beleza. O policial foi atropelado pra lua. Tá explodindo, doidão. Nossa. Ô, isso já rolou demais comigo, véi. O carro explodiu, aí um pedaço do carro caía em cima do CJ. E o CJ morre, né? Ou ele perde vida, né? Nesse caso aqui, ele só perdeu vida. Ó. Ah, não. Mentira. Ele, tipo, tropeçou na peça do carro e caiu. Eu achei que tinha caído em cima dele, mas não. Ele tropeçou. Foi pior do que eu tava imaginando. Que isso, mano? Já vi que esse GTA aqui é chinês, hein? Não, mas que desgrama é essa? Carai, que bug. Que isso? O cara tá rebolando deitado? Nossa, mas bugou sinistamente. O cara tá me mandando um passinho ali. Agora, o que que vai rolar? Acabou. Acabou do nada o vídeo, beleza? Diz aqui nos comentários qual que foi o bug que você achou mais da hora aí, mano. Eu acho que o mais diferente foi aquele que o Samu tava resgatando, tava salvando o cara da gangue e o carro pulou, voou pra cima. Eu acho que esse foi o mais diferente. Tamo junto, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Abração e falou!